A pós-graduação em Educação Física da UFSM foi referência em todo o país durante anos, mas em 2002 ocorreu o descredenciamento do programa por parte da CAPES. Agora, em 2012, 10 anos depois, o Centro de Educação Física e Desportos volta a ter um programa de pós-graduação. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a coordenadora de pós-graduação do CEFID, Elisara Marim. Então, professora Elisara, para começar, eu gostaria de saber por que houve esse descredenciamento do programa há 10 anos atrás. Bom, eu gostaria de colocar em termos de dois fatores, um estrutural e outro mais dentro da lógica e da política que se situava aqui dentro do Centro de Educação Física. Com as questões estruturais e políticas nacionais, houve um problema de incentivo à aposentadoria. Então, nesse período da década de 90, especialmente no final da década de 90, houve um grupo, um contingente grande de docentes que se aposentaram. Além disso, nesse período da década de 90, não houve contratação, abertura de novos concursos. No que tange, então, as questões ligadas aqui especificamente do centro, é interessante elucidar que a CAPES, ela mudou a sua política da pós-graduação. Se antes era o incentivo, todo o objetivo da pós-graduação era formação docente, ela passa também a priorizar a formação de pesquisadores. O que isso se traduz? Que ela passa a exigir também um novo formato de avaliação dos programas, que é a produção docente e discente. Ou seja, foi exigido que os discentes e docentes começassem a publicar as suas pesquisas. E, no que tange às ações aqui do centro de educação física, houve uma certa demora para se adequar essas novas regras da CAPES. Então, houve problemas também de preenchimento de formulários, de publicações em periódicos qualificados. Assim como, eu acredito, através de estudos realizados documentais, um estudo documental realizado, houve problemas também de políticas de incentivo à pós-graduação naquele período, que acarretou no descredenciamento. E o que foi preciso para conquistar novamente o mestrado no Cefed? Bom, houve assim uma atitude, logo depois do descredenciamento, houve várias tentativas para a reabertura do mestrado. No entanto, duas das tentativas não se obteve êxito. No entanto, nessa última, após um estudo, com reuniões frequentes, conseguimos articular uma proposta consistente, que articulasse as duas grandes linhas da área da educação física, que é a linha mais biológica e a linha mais humanas, com professores já com um percurso de produção e publicação, em periódicos, em livros, capítulos de livros, em congressos. Além disso, precisamos nos informar, participar de reuniões em âmbito nacional, sobre as diretrizes da área 21 da CAPES, que é onde se localiza a educação física dentro da CAPES. Além disso, precisamos também realizar reformas estruturais dentro do Cefed, no que tange a biblioteca, no que tange as salas de aula, laboratórios, e até mesmo o quadro de técnicos administrativos. Quer dizer, alocamos técnicos administrativos que passaram a se responsabilizar exclusivamente com a pós-graduação. E como esse programa de pós-graduação, o mestrado, está constituído hoje aqui no Cefed? Bom, nós conseguimos, então, articular um grupo docente de 10, um número de 10 docentes permanentes, e um colaborador, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e que é uma referência na educação física do país, nas áreas humanas. Então, nós temos uma área de concentração, que é a área educação física, saúde e sociedade, como depois vocês vão poder visualizar, e duas linhas de pesquisa, aspectos biológicos e comportamentais da educação física e da saúde, e aspectos socioculturais e pedagógicos da educação física. Então, esses 10 professores estão alocados dentro dessas duas áreas, que envolvem, como eu falei antes, as áreas mais biológicas, a outra, as áreas mais das ciências humanas e ciências sociais, constituindo, digamos assim, em termos de conhecimento, a totalidade da educação física. E o que é necessário, então, para que um programa de pós-graduação, um mestrado ou doutorado, se torne referência no país, assim como o programa de pós-graduação do Cefed já foi há alguns anos atrás? Bom, eu acho que, assim, é obter consolidação na pesquisa, se erigir como um polo de produção de conhecimento na área, conseguir também galgar o doutorado, que é um dos empreendimentos que a gente vai se encaminhar a partir de agora, porque em termos de pós-graduação, como se diz, mestrado é um passo, o passo seguinte é o doutorado. E articular fortemente a pesquisa entre graduação e pós-graduação. E eu acho que, assim, o que é importante dizer? Que o grande ganho para o Cefed vem na direção de articular a graduação, alavancar a graduação, alavancar a produção do conhecimento em âmbito nacional, produção do conhecimento da educação física em âmbito nacional. Então, o Cefed ganha, a universidade ganha, a população da região ganha, e a área da educação física ganha, reabrindo o mestrado em educação física em Santa Maria. Então, só para esclarecer, qual é o objetivo de um mestrado? Bom, o objetivo do nosso mestrado é qualificar profissionais no âmbito da educação física, nas áreas humanas e nas áreas biológicas, formar um núcleo científico de produção do conhecimento aqui na região central do Estado, fomentar também ações interdisciplinares, multicêntricas, interinstitucionais, e também articular conhecimento com outras universidades de outros países. E a gente já tem aqui, acho que foi um dos fatores que contribuiu, é que nós temos convênios com profissionais e instituições do exterior também, Espanha, Alemanha, enfim, alguns países a gente já tem articulado aí produção conjunta de conhecimento. E viabilizar uma produção qualificada na área da educação física. Então, para finalizar, sim, quais são os requisitos para ingressar no mestrado do Cefed? Bem, eu vou falar conforme a experiência que tivemos agora em fevereiro, que entrou a primeira turma de alunos do mestrado, então o mestrado já está em andamento, o que é importante destacar. Nós temos hoje 10 alunos realizando o mestrado, e para esse processo de seleção nós levamos em consideração prova escrita, entrevista, análise de currículo e o pré-projeto de pesquisa. E eu costumo dizer que há esses possíveis alunos que entram no mestrado querer, desejar pesquisar, desejar aprofundar seus conhecimentos e construir a área da educação física, construir o conhecimento da educação física. Eu acho que esse desejo, essa vontade tem que estar presente naqueles que quiserem ingressar dentro de um curso de pós-graduação, se qualificar enquanto profissional.